Fala aí pessoal, mais um violão, vou gravar rapidinho que eu já tenho um cliente vindo aqui e quero deixar isso resolvido, agora que eu lembrei que ele está com afinação diferente e a bateria do afinador está quase morrendo Bom, eu fiz dois vídeos já desse violão, eu ganhei ele a semana passada do Arão, meu bom amigo e cliente, mais amigo que cliente, na verdade eu conheço o Arão há uns mais de 20 anos, já tivemos banda junto Bom, vamos lá, esse aqui é um violão da Giannini, é o meu primeiro, se não me falha a memória pelo que eu olhei lá, nunca tive Giannini, é um modelo MPB4, ano 2000, fui atrás das especificações, achei o catálogo da Giannini da época, então é um violão que tem o tampo em cedro, em red cedar, cedro vermelho, maciço, laterais e fundo em louro preto, braço em cedro, escala em pau ferro, assim como o cavalete, tarraxas tradicionais de violão clássico, né, violão de nylon, achei umas tarraxas bem firmes, mesmo com a idade ainda estão aguentando bem o tranco, e aqui a gente tem um rastilho que é de plástico, eu sei porque eu mexi bastante no ajuste desse instrumento, ele veio com essa parte inferior toda aberta, então fiz a colagem, o cavalete está ameaçando levantar, eu vou acompanhar nos próximos dias, se eu sentir que isso vai voar, eu vou fazer a história dos pinos de fixação, prefiro não ter que me preocupar com isso, poder pôr um encordamento pesado sem medo, e possivelmente no futuro vou fazer um rastilho de osso, porque esse aqui está no limite, eu não consigo mais moldar sem que ele deforme, ele está bem baixinho já, ainda tem altura para ganhar nesse caso, mas a peça não me permite mais retirar isso, né, na verdade, então vou abaixar o microfone aqui para poder mostrar os sons, esse é um vídeo rapidinho, palheta ponto 46, palheta ponto 7, um milímetro dois milímetros 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 Voltando para a de um milímetro. Ponto 7. Como é que você saiu do quarto, senhorita? Paleta ponto 36. Um violão que ficou bem confortável depois dos ajustes. Eu ainda gosto da corda um pouquinho mais baixa. Mas por enquanto vou respeitar esse ajuste dele. E o som sem paleta. E o som sem paleta. Bom, um violão bem interessante. Que entrou para a família. Uma hora eu vou fazer um vídeo só com os violões de nylon que eu tenho aqui. Que foram reparados ao longo dos anos. Se der tempo eu faço até hoje. Agora eu vou correr que se ela saiu é porque a porta do quarto do Ozzy está aberta. E aí o Bruce, que é o meu outro gato bravo, vai pegar o Ozzy. Então, a gente se vê daqui a pouquinho. Abraços.